Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla. E, galeras, um detalhe que eu ainda não tinha visto, tá ligado? Me deparei aqui por acaso e achei bem bizarro. Que nem eu coloquei na thumbnail aí, bem medonho pra falar a verdade. Eu não sei o que que é, não faço ideia, não sei se é só um easter egg, só um detalhezinho. Ou se tem algo a mais por trás disso, né? Por isso que eu tô trazendo o vídeo pra que vocês vejam também e me deem uma luz. Pô, Kalil, isso aí significa tal coisa, acontece x coisa. Então, bora lá. Galera, deixa eu pegar aqui o controle. É o seguinte, eu estou em Jotunheim, beleza? Deixa eu pegar aqui, peraí. Aí. Ó, eu estou em Jotunheim, tá? Exatamente neste ponto aqui, ó. Beleza? Vou devagar. Beleza? Ó, exatamente neste ponto. O que que acontece, mano? Chegando aqui, saca só o que tem ali. Nada? Presta atenção ali atrás da árvore, galera. Eita, pega! Mano, olha isso! Cara, até arrepia, mano. Olha isso! E não é uma imagem estática, pessoal. Esse espírito, sei lá o que que é isso, tá ligado? Ele vai mexendo a cabeça conforme eu tô andando, ó. Ele vai olhando pra mim. Olha lá! Caraca, mano! Vocês já se depararam com isso, pessoal? Vocês sabem o que que é isso aqui? Mano, ele fica olhando, fica encarando. Olha lá, ó. Velho, é muito bizarro. Quer ver? Eu vou pegar o modo foto. E dá pra ver, não só, né, a cabeça, os chifres, mas como o corpinho fino e as mãos também. Vocês estão vendo as mãos? Quer ver, ó? Primeiro, vamos lá. Vamos ver a cabeça do bagulho. Deixa eu tirar aqui a exposição. Ó, aí eu acho que fica melhor, né? Olha aí, mano. Ó, os chifres. A cabeça. O corpinho fino. E os braços, mano. Ó, tem um braço aqui, ó. Seguindo bem o centro aqui do quadrado, ó, pessoal. Do X, ó. Aí, ó. Dedo. 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 Aí, aqui do outro lado também, ó. Deixa eu pegar a câmera e vim pra cá. Ó. Tá vendo aqui, ó? A mão aqui também, ó. Mão. Dedo. Dedo. Cara, eu achei isso muito bizarro. Falei, pô, tenho que gravar e mostrar pra galera, mano. Olha isso, cara. Mano, que estranho. Sério, velho. Eu nunca vi. Eu não faço ideia do que é isso. Se alguém souber, me conta, mano. Eu dei uma olhada em alguns vídeos da internet, ver se achava, né? Alguém comentando. Vou até tirar uma foto isso aqui, que tá louco pra caramba. Ver se eu achava alguém comentando sobre isso. Mas eu não achei nada, saca? Achei um vídeo. Achei um vídeo na gringa mostrando só a mesma coisa. Mas não fala também, tá ligado? O que que é? Eu não sei, mano. Eu não sei. Não faço ideia do que é isso. Que espírito que é. O que que ele faz. Tá ligado? Eu só sei que ele fica me encarando, ó. Tem alguns U-Tunes ali, né? Vamos matar eles pra ver se tem alguma coisa a ver, mano. Olha, hein? E aí, grandão? Oxi. Não vai descer aqui, não? Beleza, já era. Mano, e olha o bagulho ali me encarando ainda. Cara, eu não faço ideia do que é isso. Vamos ver se tem alguma coisa. Acho que tem um tesouro aqui. É só um baú. Mano, olha isso. Aqui tem um rio. Será que dá pra mergulhar? Mano, não dá pra mergulhar também. Caraca, irmão. Que bizarro. Ó, tem um altar. Deve ser alguma coisa em relação a esse altar, meu. Mas o que é? Bizarro, né? E se eu meditar, mano? Vamos tentar meditar. Puta, não medita. Porque é território inimigo. Vamos sair. Puta, não medita ainda. Ih, eu acho que em Otunhai não medita. É, certamente. Caras, eu achei... Cara, minha cabeça ficou numa incógnita, assim, terrível. Não faço ideia do que é. Se alguém souber o que é isso aqui, comenta, velho. Pô, Calil, eu tenho certeza, mano. É isso aqui, é por conta disso, faz tal coisa, acontece tal coisa. E aí a gente vai discutir, beleza, pessoal? Galera, é isso. Só queria mostrar mesmo pra vocês. E quem sabe aí vocês conseguem me ajudar, né? Porque eu não faço ideia do que é isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.